Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom Music, o nosso podcast número 336. Nossa! É nada, né? Galera, rapaziada, a gente hoje tá com o nosso brother aqui. Fábio Marran já é da casa, né? De novo, né? Mas hoje, de novo nada, né, cara? As pessoas que são bem-vindas retornam à casa, né? Bom filho a casa retornar. Hoje a estrela é o Jao, mano. Hoje a estrela é o Jao, na verdade. O Fábio veio de sapo. Eu falei, eu quero entrevistar o Jao e ele falou, eu vou junto, né? Mas galera, hoje a gente tá aqui com o Jao, produtor, músico, compositor, diretor. O que que ele mais é, Fábio? Ele é empresário. Empresário, dono de estúdio. Vai com os filhos maravilhosos. Então, é isso aí, galera. Vai com uma esposa maravilhosa. Fica com a gente até depois da vinheta, que a gente vai entrevistar esse fera aí. E o Fábio vai estar de sapo junto hoje. Sapeando. Valeu, galera. A gente volta já. E aí, galera do YouTube e da TV Conexão. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Fábio Marran e Jao. A galera aqui do sertanejaço, né? Mais uma galera. O Fábio já é da casa. Já é um brother aí de longuíssima data. E a gente vai bater papo hoje, na verdade, e falar com o Jao, né, Fábio? Hoje eu não quero você aqui, não. O Fábio tá fazendo live aqui, né, cara? Com a galera. Bom, vou direcionar aqui, já todo mundo pro canal do Bull Music aí no YouTube, ó. Quem tá entrando na live já vai pro Bull Music aí, que a gente vai tá ouvindo lá. Exatamente. Mas, galera, a ideia de hoje é papão descontraído. A gente vai falar também um pouco sobre o show de sábado. Hoje é segunda-feira, tá? A gente tá gravando e sábado, ontem, na verdade, a gente fez um show aqui em Medianeira pra umas 10 mil pessoas, acredito eu, pra mais até, eu acho. Tem estimativo? 18 mil pessoas. Então, galera, o show foi fantástico. A gente vai comentar um pouco sobre o show, vai comentar um pouco sobre a produção musical também que eles fazem do trabalho. Vem DVD, vem novidade, vem muita coisa massa. Ajeitamos os microfones, microfones. Vê se a galera tá ouvindo. Galera de casa, a gente tá fazendo mais um teste hoje aí, né, do... Funcionou? Um live. Funcionou? Tá ok? A galera deu ok. Orra! Meu Deus! Olha aí. Ei, ei. Galera do rock'n'roll. Quem mais ainda, Jal? O que você trabalhou? Cara, então, como eu falei aqui, né, eu comecei a fazer umas loucuras, umas experiências aí. E uma que deu muito certo foi um arranjo que eu fiz pra uma cantora que tava começando na época, que é... a música chama... 50 reais. 50 reais da Nayara Azevedo. Aí... Você conhece a música ainda? Não tocou em lugar nenhum, né? Quase não. Não, eu acho que não é muito famoso. Não, e na época é o seguinte, tava vindo essa vibe da bachata e tudo mais, e eu sempre fui curioso, né? Quando eu conheci o Fábio, ele me apresentou umas referências, tá? O Cien de Cior e tudo mais. Aí eu falei, cara, bacana. Aí depois eu fui, eu percebi que eu já tinha feito algo parecido com o Cien de Cior, né? Aí que foi o lance da bachata, né? Quando a 50 reais começa, ela já começa com um groove de contrabaixo da levada da bachata. Daí que vem o solo, né? Sacou? Cara, quando eu fiz essa arranjo, ela ficou maluca. Ela falou, meu Deus, o que que é isso? Ela se arrepiou, cara. Arrepia. Eu ia fazer uma brincadeira pesada com o Jal aqui, mas deixa aqui. Não, mas aí... Então, eu sei que os 50 reais deu certo pra ela, né? Porra, mal demais, né? Pra mim rolou só os 0, 0. Só os 50. Brincando. Os 50 que ela gastou no motel, ela deu pra mim. Não, mas deu certo. Graças a Deus, tem muita coisa que... Tá lá teu... Sim. É ruim esse... É ruim, né? Porra. Mas como é que funciona essa parte do reconhecimento, Jal, né? É, tem uma associação que toma conta, né? Que o pessoal do E-Card, etc. Mas rola, sempre rola uns negocinhos. Uns qualquer. É. Aí, beleza, ela ficou felizaça, assim. Engraçado que essa música não entra num repertório. Sem uma outra de trabalho. E aí, cara, o pessoal do escritório soltou a música pra testar e daí... Isso torou. O pessoal comprou a ideia. É. E, cara, eu fiquei feliz demais que um dia eu fui no supermercado, quando... Fui comprar um pão, esse negócio de lanche, né? Que a gente trabalhava no estúdio e tal, saía pra lanchar. Aí eu fui no supermercado e eu vi um arranjo de 50 reais. Eu falei, cara... Esse negócio é meu. Deve ser muito massa, né? E o amigo meu, cara, arranjador, falou, cara, sua música tá tocando aí, bicho. Eu falei, pô, graças a Deus, deu certo, né? A loucura. Então é isso, cara. O DVD do Tiago não foi antes, já? Não, é porque eu pulei as etapas, né? Você pulou? Mas ele tem uma música mais foda ainda que foi pro DVD do Tiago Bravo, que estourou, foi pra novela, né? E tudo, né? Essa música, né? Que é a 180, 180. 180. Tocou demais. Também? Nossa. Lembra? 180, 180. 360. Eu que não gosto de sertaneiro, se não for muito fã, né? Na linha, eu lembro da música. É, isso aí na época do Arrocha, isso aí, né? Deu muito certo. Nossa, cara. E é legal que vai mudando, né? As músicas que encaixam, né? Uma hora pegou... Agora tá essa levada meio... Meio funk, meio... Sei lá, que... Um mistureba agora, né? É, mas o Jal tem... Essa aí também é do currículo, viu, cara? Essa daí é uma porra. Ô, e aquele lugar que vocês gravam lá, que tem as tuas... Aquele é maluco. As tuas filmagens lá, que sensacional que é aquele estúdio, o lugar bonito da bexiga. Aquele estúdio lá é de um parceirão nosso, que é o Rogério Fujiwara. Ele é o proprietário de toda aquela estrutura gigantesca. E agora a gente tá se associando, se atrelando a ele em umas parcerias. E a gente vai ter um complexo lá, onde vai ter tudo lá dentro. O artista chega lá sem repertório, ele sai com repertório. Ele chega sem o show montado, ele vai ter o show montado. Isso lá em Goiânia? É. Ah, legal. Ele chega sem a produção nenhuma, ele quer ter um single, um DVD, qualquer coisa que ele quiser lá, a composição. Tem o rolê dos compositores, eu fiz muito contato lá em Goiânia com compositores nacionais. E o Jal também tem muito contato com isso. Na verdade, Goiânia é um grande centro lá, né? Sim. De produtores, de duplas, né? Essa cena sertaneja é muito forte lá, né? É. Ficou, né, Jal? Ficou o Goiânia, ficou reconhecido agora como... É referência, né? É, ficou conhecido como a capital do sertanejo, praticamente. Antes era São Paulo, né? Os grandes estúdios, né? Emochi, né? Em São Paulo. Gravou discos. Gravou discos, que é mais antigo. Então, agora, a Goiânia já está tomando o seu lugar também, assim, já ao sol, assim, nesse segmento de estúdio, de tecnologia. Também por falar em questão de logística, né? Se você parar para ver, você está do lado de Brasília, que é o centro do país. Sim. Então, é tudo... Você morar em São Paulo já é um pouquinho mais longe. Tipo, você ir para qualquer outro canto já, tipo, ah... Para vir para Paraná talvez é mil, mas para ir para... Lá para cima, Pará, Pará, é 3K, né? É, então, Goiânia já é mais um centrão. O coração do Brasil, né? É mais um centrão, é. Aí, por isso também, que é bom de logística, né? Mas, assim, cara, a gente está fazendo umas parcerias muito boas. O Jau já produz nacional para caramba e a gente vai iniciar essa parceria junto, né? Junto com o trabalho do Fábio também. E essa música do lançamento, tu ali, como é que foi a do... Que o Edu estava cantando aqui e agora falou, pô, a música é chicletaço para caralho. Cara, esse trabalho de música é um trabalho meio que complexo, assim. Você tem que... A gente soltou ela, você viu que ela subiu. Cara, fez um investimento mínimo na internet. Coisa de 150 mil? Não, não. Eu acredito que o investimento mais uma vez vai vir agora. A gente vai colocar... Mas, assim, não é coisas, tipo... Extraordinárias. Meio milhãozinho, assim. Não, não. Não, nós vamos colocar... Não, vou até abrir que é massa. Ou se algum outro artista vê isso aí, é massa a base. Sim, sim, claro. É coisa de tráfego pago mesmo, normal ali de internet, de Google Ads ali, sabe? Sim, tecnicazinha de subir anúncio mesmo para a galera ver. É, assim, cara, a gente faz o teste, coloca lá mil, dois mil reais de... De impulsionamento. De inicial. Sim. Na plataforma, no YouTube, né? Sim. No YouTube. Aí as outras também você tem que fazer... Não pode fazer só em uma também, né? Sim, Spotify e... Ela fica pendente. Aí, assim, você faz o teste. Se a galera comprar, abraçou a ideia, começou a subir views, você viu ali que realmente a campanha entregou mesmo, está sendo fiel, aí você entra com um aporte um pouco maior. Que é um trabalho... O Felipe Araújo mesmo foi, assim, foi coisas de quatro meses para fazer o negócio acontecer. Quatro meses pós-lançamento. Sim. Né? Foi um negócio acontecendo. A mala é falsa. A gente tem já... E tem muita coisa também estranha no YouTube, porque muitas vezes o cara lança o som, né? Eu já vi várias histórias assim. Aí a música fica rodando lá dois, três, quatro meses e sem muito engajamento. De repente... Bum. O engajamento do YouTube, ele vem das outras plataformas para lá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer hoje um sorteio no Instagram direcionado a comentários do YouTube. Um sorteio... A live vai para lá também, né? É, vai fazer, tipo, direcionados nas outras plataformas. A gente chama fazer isso de fora para dentro. Né? Que é de fora da plataforma para... Sim, da plataforma para o YouTube. Isso, para trazer engajamento para ela. Porque só o anúncio, ele não te gera engajamento, ele te gera views. Ah, ele traz o... Traz o pessoal para a tua loja, né? Digamos assim, mas o teu conteúdo tem que estar... Você é praticamente obrigado a assistir. Exato. Esse é o rolê. Sim. Do YouTube. É praticamente obrigado a assistir. Mas só que tem que ser feito. Esse investimento e tal... E a galera vendo, ela já fica com aquilo na mente. Sim. Depois ela vai ver. Pô, cheguei no Instagram, estava rolando a mesma coisa. Sim. Cheguei no rádio, liguei o rádio, estava rolando a mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Então, assim, o trabalho de rádio também é um trabalho muito forte. Tem muitos... Os caras falam, ah, mas rádio... Rádio não... Não, rádio é forte para caramba. Rádio funciona, cara. Funciona para caramba. Rádio é forte para caramba. E a gente está fazendo um trabalho concentrado em rádio no Paraná. Sim. Que é um trabalho de mídia paga também, que a gente tem que fazer. E querendo ou não, tudo tem despesa. Logística, tudo. Para você se locomover e tudo mais. Enfim. Estava fazendo. E ele, cara, graças a Deus, expandiu. Simplesmente expandiu. Hoje só não está tocando no Amazonas, que tem muito pouco rádio lá. Sim. E, cara, três, quatro pontos no Brasil, que a gente tem o espaço do Connect Mix hoje, que é o cara que faz o gerenciador, como se fosse o Google Ads. Sim. Das rádios. Isso. Oh, que massa. Então, a gente tem esse espaço lá dentro do Connect Mix, que a gente consegue fazer esse rolê. Então, assim, é um trabalho totalmente complexo, cara. Todas as peças andando. Aí, agora que tu está junto com nós na parte que é a parte de show, que daí é a parte da entrega. Então, a gente está fazendo todas as engrenagens ali funcionarem, entendeu? Para ter, talvez, um sucesso lá na frente, entendeu? Porque, às vezes, a gente conta com um negócio e não é aquele, vai e vende outro. Que nem os caras falavam. A gente já sofreu já de um vislumbre, um deslumbre, digamos assim, da internet, de algumas outras coisas que a gente falou, cara, arregaçamos. E não, né? É interessante fazer internet por um bom tempo, porque a gente, bom tempo não, a gente é novinho, faz um ano que a gente está trabalhando com isso, mas a gente já sabe que não é uhul, né? Vai entrar, botar a cara e sair, saltitante, serelé. Mas é trabalho, né? É um trampo, né, cara? A internet também é um meteoro, mano. A internet não consolida nada. Sim. Infelizmente não, por quê? Porque, querendo ou não, o povo não quer ver o artista só na internet, ele quer te ver. Quer ver ao vivo. Ele quer te ver, ele quer ver se, pô, é aquilo mesmo. No YouTube é fácil, né? Estúdio, confusão. Tanto é que quando você vai num contratante, ele olha teu vídeo na internet, ele sabe que aquilo tem edição, ele sabe que aquilo tem... Tratamento de áudio, lá, lá, lá. Tem, não sei o quê. Agora, pega o violão aqui e mostra. Sim. Pega a tua banda, cadê a tua banda, como é? Como é teu show? Então, essa entrega que a gente tá fazendo agora. Então, é passo a passo. Em janeiro, eu faço o pé na estrada, que é visitar todas as rádios, uma por uma, onde tá tocando minha música. Entendeu? Fazer o ao vivo, na rádio, que tem muito radialista que é contratante também. Então, eu faço esse rolê das rádios. Pra mostrar o... Em janeiro, pra fevereiro, a agenda começar a funcionar. Sim. De acordo com o que a gente quer. Cronograma certo, né, disso. Sim. Gera receita, gera sim. Pode fazer que dá certo. O que vai ser sucesso, ninguém sabe. Isso só Deus sabe. Mas é trabalho, né? Não existe uma receita pro sucesso, a não ser... Exatamente. A não ser ter o Jal junto. Receita pro sucesso, chama o Jal. Viu? Mas a ideia é a seguinte. Tava falando do estúdio e tudo vai de encontro. Isso aí que o Fábio falou. A ideia do estúdio é a gente oferecer esse trabalho que a gente tá fazendo pro Fábio, pros nossos próximos clientes. Entendi. Sabe que às vezes o artista vai pra lá, cru, com aquele sonho... Chegar lá... E por causa disso, cara, a gente conhece pessoas, amigos nossos que já se ferrou. Totalmente enganados. Totalmente. Totalmente. Então, galera, fica aí com a gente. A gente vai fazer um breakzinho, um cortezinho rapidinho. A gente já volta. A gente segue a conversa daí pra frente desse amparo que eles dão pros músicos aí. A gente já volta. O que que nós ia falar, meu? Caquete. Não, eu já dei o caquete. Já fez, já? Já? Faz de novo, cara. Falava do Fábio chegando lá. Ah, é verdade. Na verdade, não. Nós ia falar do pessoal lá, esse amparo que vocês iam dar pros músicos, né? A gente parou ali. A história do Fábio que já é melhor. A história... Depois a gente vai contar como eles se conheceram. O Jal já mandou uma aí que... Cala a boca, do Avel. É aquela que eu até vou pôr a minha toquinha de Natal. O que é que vai... Agora já é. Vai lá, Jal. Não, a gente tava conversando de como é que os músicos lá... Qual que era a ideia do estúdio, né? A ideia de negócio, que eu achei fantástica. Isso. É um produto, na verdade, né? Vocês entregar o bagulho meio pronto. Então, esse trabalho aí que o Fábio tá fazendo nessa música nova dele aí, é esse processo aí que a gente vai fazer com nossos artistas. Entendeu? Um passo a passo. Vai ser tudo bem explicadinho, bem transparente. Não tem fantasia não, bicho. É o cara trabalhar e a gente mandar ver. Né, Fábio? Na verdade, sim. O rolê de... Muita gente chega às vezes e fala assim... O passo que eu fui, cair. Simples assim. Sim. Então, eu não vou deixar ninguém, talvez, cair no mesmo buraco. A caminhada que você já passou, não tem por que deixar o maluco se estrepar. É porque assim, eu cheguei lá em Goiânia com esse... Que depois foi até onde eu conheci o Jau. Foi nesse rolê. Porque eu cheguei em Goiânia nessa ideia de, nossa, eu quero ter um DVD, eu quero ser, nossa, cantar com o famoso, não sei o que, não sei o que. Cara, totalmente iludido, totalmente errado. Você ilusa? Errado. Gastar dinheiro à toa, isso se chama. Entendeu? Porque o rolê de conhecer artista, a gente tá conhecendo, nós tocamos junto com o Fernando Soká, final de semana. Sim. Eu vou lá em Maringá, eu encontro com o Lobé, encontro com o outro cara. Cara, direto eu tô com o famoso. Por quê? Porque a gente se encontra na... Acaba se encontrando na estrada, fazendo amizade com equipes, com tudo. Sim. Então, não tem... Ah, vou chegar e vou fazer um trabalho. Claro, se você tiver um empresário que não esteja nem aí pra 5, 10 milhões na tua carreira, vai, vai, pode torar o pau, que tu vai gastar isso. Sim, não, eu acredito, tranquilamente. Se tiver um empresário que tem esse patamar inteiro, vai, que tu vai ficar feliz da vida com todo o desempenho, porque dá pra fazer tudo. Sim. Mas, se você quer fazer um trabalho conceito, pé no chão, tranquilo, sem gastar muito dinheiro, sem tirar dinheiro de empresário, sem prometer alguma coisa que tu não vai... No orgânico, digamos assim, na trampeza mesmo, né? É, que tu vai poder saber que você é palpável. Tem muita gente que acha que, ah, coloquei... Se tu colocar 50 mil no YouTube, tu pode ter certeza, tu vai ter milhões de visualizações. Sim. Com certeza. Independente do conteúdo. Sim, isso aí é fácil. Mas daí o cara não adianta, né, cara? Agora a visualização no YouTube, infelizmente, não toca o telefone e fala, cara, eu quero um show teu. Sim. Agenda, né? Isso não faz, cara. Eu até recomendo muito com o Edu isso aí, né, Edu? A gente fala muito sobre isso, que não, assim, o YouTube é uma puta de uma ferramenta. Excelente. É, é uma ferramenta, mas eu falei com o Edu, não é aí. A minha mente já tinha, essa chave já virou faz muito tempo. Pra ganhar grana a gente tem outros planos aí, que é usar o YouTube como ferramenta, né? Quem sabe no futuro com o YouTube, com a AdSense do YouTube, sim. Mas tem outros... Mas no orgânico funciona bem, cara. Não, funciona e tem... Sabe, tu soma com a internet, entendeu? Tu faz esse trabalho totalmente conceito, totalmente orgânico. Ó, Fábio, nosso canal é pequenininho, mas já tem mais de mil horas assistidas, cara. Eu falei pro comento com o Edu, falei, ó, tem mais de mil horas. Se nós tivéssemos um produto pra vender, você que tem canal no YouTube, se liga, né? Cara, se tivesse um produto pra vender na parada, em mil horas assistidas, não teria um abençoado que ia clicar no link lá, talvez, e ir pro nosso produto e, às vezes, se interessar pro nosso produto? Sim, sim, com certeza. 1.157. 1.157 horas assistidas. É horas assistidas, cara. É tempo pra caramba. A gente não... Porra, dividir isso por 24, pra ver quantos dias dá direto assistindo vídeo. Aí o rolê... Aí o rolê vai ser... Aí o rolê é qual? Ah, cara, tu tem DVD? Não, não tenho. Então faz o seguinte, tu tem alguma música? Não, não tenho. Tá, peraí. Então vamos fazer a base. Qual que é a tua base? Tem uma música? Sim. Quem é você? Quem é o Michael? Sou fulano da música tal. Ah, tem uma música. Pronto, vamos produzir essa música exclusiva. Ah, mas eu queria uma participação. Participação... São dois fatores. Eu tive vários no meu DVD. Soma. Soma massa pra caramba. Vende show? Não. Não vende. Porque o artista aqui... Quem é o artista é ele. Sim. Não é você. Você ainda não é ninguém. Sim. Entendeu? Essa minha visão foi totalmente enganada com isso. Então... Então se fosse, então, digamos, hoje, assim, pra você voltar lá no tempo, você faria um DVD sozinho? Não. Só? Não faria? Tinha gravado uma música só e trabalhado bem ela. Com o dinheiro que foi gasto em toda aquela produção. Totalmente. Mas tu vendo, o cara tem que... Esse esfolo aí que vai ser o que vocês vão passar pros artistas que vocês ensinaram. Não precisa... Já vai vir tudo pronto. Você já sabe a caminhada, né, cara? Já vai vir pronto. Porque, assim, cara, que eu te falei. Aí a gente soma. Agora vamos fazer o quê? O trabalho de Instagram, o trabalho de YouTube, o trabalho de Facebook, o trabalho... Cara, TikTok, não sei o quê. Cara, eu não tinha TikTok. Antes eu lancei Revoagem. Revoagem... Aí a gente fez um trabalho. A Hohana Danita dançou. Então, pô, fez um massa. Pô, agora o Fábio tem uma música no TikTok. Sim. Entendeu? O Gustavo Lima não tinha música no TikTok. Fez Falar Mal De Mim. Tá no TikTok. Tá, bombou no TikTok. Entendeu? Cara, assim, querendo ou não, a gente tem que ter um pouquinho de... É, porque você vai... Em cada plataforma. Você vai atingir públicos diferentes, né? O TikTok atinge uma média de idade e de estilo de público. O Instagram, você já pega uma galera um pouco... Vamos colocar mais séria. Não é essa a palavra, assim. Mas é uma galera que foge um pouco do... Eu não sei como colocar, assim. Mas são coisas diferentes, né? E é muito regional, cara. É muito regional. Por exemplo, em Goiânia, ninguém sabe mais o que é Merckx Place Facebook. Capaz. Não. É OLX, é outras plataformas. E aqui é muito forte, cara. OLX aqui não vende nada. Aqui não vende nada. Aqui em Marketplace... Cara, Goiânia... Marketplace, isso mesmo. OLX pra caralho. Você colocou OLX, você não vende o produto. Não, eu vendi várias paradas já pelo Marketplace aqui, sabe? Você viu como que é um negócio regional? Então, assim, é muito... A gente vende muito pelos bazaars. É, o bazaar aqui, né? O bazaar. Mais do que o Marketplace. Tu vê como é que é? Então, é muito regional. Por que eu te falo isso com propriedade da música? Porque quando eu tava lá em Goiânia, nessa época que o Jal produziu a Mala é Falsa, eu tava em Goiânia. O Felipe já tava estourado com a Mala é Falsa dentro de Goiânia, porque ele é de Goiânia e porque ele é irmão do Cris. Ah, tu comentou isso comigo. Eu cheguei aqui em Medianeira. Seis meses depois, em Medianeira. A minha música chegou. Aí chegou... Não, chegou o Fernando, um amigo meu aqui do rolê aqui de Medianeira. Até toca batera, tocava na... Na Água Viva com a gente. Fernandão. Falei, cara, olha aquele moleque. Fernando Bózio? É, o Bózio. Não, o Bózio. O Bózio? Foi o Bózio. É. Foi o Fernandão. Fernandão, abraço aí. É, ele falou assim, ele falou assim pra mim, cara, você viu aquela música lá do irmão do Cristiano Araújo? Tá estourado agora aqui em Medianeira. Cara, tô enxuado. Cara! Pra tu ver como que é regional. É porque assim, o trabalho que o Felipe fez foi totalmente concentrado naquela região. O que eu tô fazendo agora é concentrar na região. Concentrar num foco só. Num micro-organismo ali, né? Porque eu acredito muito. Eu tive uma conversa com vários... Cara, a gente frequenta os maiores escritórios do Brasil hoje. Workshow, talismã. Workshow é quem? Zé Neto Cristiano, Mário Maraíza, Henrique Juliano. Talismã, Leonardo, Zé Felipe, tinha o Eduardo Costa, agora não é mais e tal. Mas enfim, a gente frequenta todos lá. Aí qual que é a conversa de um? Qual a conversa de outro? Eu sempre fico, que nem tu falou, que ficou ligado na equipe do cara. Como que funciona o rolê. Isso, isso, a engrenagem. Aí o que o cara fala? Fábio, primeira coisa, você já conheceu na tua rua. Se a tua rua cantar a tua música, tu vai ser sucesso. Olha só que da hora. Entende? Então, aí eu... Pô, pra mim, um bom entendedor, cara, aí eu comecei a fazer esse rolê. Isso já na época do DVD. E na época do DVD deu certo já. Nessa questão deu certo, porque se eu ia fazer um show lá no Aruba, não sei aonde, fiz lá em Ponta Grossa, lá um show de rádio da massa. Lembro até hoje, a galera cantava em música. Porra. Massa pra caramba já, né? Tá doido? Cara, tipo uma região lá, na Ponta já quase, na capital. É massa, né, cara? Tu vê o teu trampo na rádio, assim, né? Ou alguém cantando o teu trabalho, você fala, cara... E esse negócio, cara, tem tudo um cara pra fazer. A gente sozinho não consegue. Não, isso é um fato. Não consegue. Até mesmo na internet, ah, mas sozinho eu entro aqui, cara, massa. Massa demais. Mas fazer aquilo, virar show, virar agenda, não faz, mano. E vocês vão fazer lá no trampo de vocês também essa parte de agenciamento? É uma ideia futura? Tudo? Tudo. Saiu o artista com... Tudo. Uma assessoria, digamos assim, de... Hoje a gente tem um... Assessoria de carreira. Digital. Porque o cara sai meio peladão, assim, né, cara? Agenda, marketing, rádio, divulgador de rádio. Por região, a gente hoje, eu conheço todos. Você fala, ah, o Fábio, quem que é o divulgador de rádio de São Paulo? O mais foda que tem lá, eu sei quem é o cara. Eu tenho o contato dele. Só que tudo tem um custo. Sim. Quanto custa o cara de São Paulo? X, né? Quanto custa o cara do Paraná? O estado, o tamanho do estado, já fala o valor. Sim. Você pega o estado de Minas, é 833 municípios. Ah, você vai anunciar, pegar um exemplo, vai anunciar em Curitiba, na rádio e Medianeira. É, isso, isso. É proporção, né? É proporcional. Então, assim, cara, e querendo ou não, a rádio, ela tem um certo custo. Ela depende hoje de divulgação. E querendo ou não, a tua música é uma divulgação da rádio. Propaganda? É uma propaganda, só é em formato diferente. Exatamente. E sempre foi assim, não é, ah, mas na época do Zezé, o pai dele... Não, isso nunca existiu. Mito. A gente estava no escritório do Zezé. Acho que até o próprio Zezé fala isso. É mito, cara. Eu posso falar abertamente porque eu já estive junto com o cara. Sim. Não, é tranquilo, mano. É isso aí mesmo. A gente já chegou nesse... Fora das câmeras aqui, a gente já conversou sobre isso, né? Às vezes o cara chega num limbo ali, né? Tá no meio do caminho ali, né? Ou tu chega com uma música que é implacável aqui. Aqui não existe. Não existe? Não. Será, mano? Sem trabalho nenhum. Será? Sem trabalho nenhum. Nem caneta azul foi sem trabalho. Será? E caneta azul foi tirado como chacota uma época. Eu falei com o empresário do Manuel, ele me procurou na época da live pra ver sobre a Brahma comigo. Sério? Eu te falo com a propriedade. Todos teve investimento. Anda até um tanto. Eu tinha... Tu vê, né? O meu pensamento como... De quem? Como espectador, né? Tu vê, né? Fora, né? O meu olhar como espectador. Eu acho que... Tem possibilidade do cara emplacar um som assim e que... Se tu falar no sertanejo, eu te coloco propriedade que não. Agora, se tu falar no meio do funk, que é outra realidade. A gente tem que trabalhar com as realidades. O meio do funk, as comunidades abraçam muito o artista. Sim. E quando você fala numa comunidade, você fala de milhões de pessoas. Sim, sim, sim. Então, esse meio, ele trabalha quase totalmente orgânico. O trap, o rap, a gente vive com o mal lá, que é o menino que faz nossos vídeos hoje, que também vai ser parceiro do projeto. Cara, o meio dele é totalmente, praticamente orgânico. Tem investimento? Tem. Tem. Primeiro que o teu som tem que ser de qualidade. Sim. Tipo, por mais que seja um vídeo simples, tem que existir uma qualidade. De áudio, de visual, por mais que ele seja... Não, tem que ter, né? Mas tem uma produção, né? Tem uma qualidade. É o que a gente prega, né? Qual que é a ideia do estúdio? Você vai pra... Qual que é a tua cabeça no estúdio, né? Exato. Os caras falam... Ah, mas o DJ Ives lá estourou com aquelas músicas... Não, negativo. O DJ Ives nunca teve música ruim. Inclusive, eu acho ele melhor que muitos produtores, cara. Se for pra ver, assim, de técnica. Ah, mas tem muito trampo... De ideias. Não, mas de ideias também. Mas tem muito trampo da gurizada que grava meio em casa, assim, cara. Que dá certo, né? Tu escuta o som do cara e fala... É, mas ele coloca a qualidade de ideia. Cara, você ouve o som do Matuê, cara. Meu Deus. Entendeu? Você escuta aqui e fala... Pra qualidade, cara. É um carimbo, um trabalho. O cara grava bem solito, assim. Você fala... Ô, eu gosto muito do... Não é? Como é que é o nome dele, cara? Ô, Jesus. Fugiu na cabeça agora. Ô, o Armandinho. O Armandinho que lançou ele. O cabeludinho lá. Ô, o Victor Clay? Victor Clay. Eu acompanho os vídeos dele. Massa. Ele faz um preview em casa, assim, com as... Aham. E monta os vídeos indo... Ele solta as paradas... Já vem pronto, né? Tá pronto. Massa, cara. Ah, nós estávamos vendo um carinha brincando, um videozinho de um cara vendendo Coca-Cola na praia. Coca-Cola zero, Coca... Tu viu aquele vídeo? E daí o cara monta os vídeos em cima. Porra, animal, né, cara? Mas você viu que mesmo naquele vídeo tem uma certa qualidade. Claro. E principalmente é mental, né? Não, é... Criatividade, né? Esses vídeos, essa sacada pro YouTube, né, cara? É time, né, pro vídeo, né? Mas aí qual que é a real da história? Hoje mesmo eu fui numa farmácia aqui, de Medianeira, e o menino falou... Cara, fiz um vídeo brincando com o farmacêutico e o vídeo tá com 200 mil no TikTok. Eu falei, cara, aproveite com o mesmo. Se o vídeo subiu assim, orgânico, coloca uma graninha, faz mais conteúdo, desenvolve essa rede. Sim. Entende? Aí que tá a grande sacada. Entendeu? Faz desse vídeo aqui e os caras linkar a tua empresa, linkar o negócio. Entendeu? Aí que o rolê... Eu comentei com o Edu isso aí também, né? Por exemplo, cara, é uma mídia que te entrega, por exemplo, quanto você não pagaria pra falar pra um auditório pra 100 pessoas? Aí você fala assim, Fábio, puta que pariu, mas o teu trampo lá deu um milhão de visualização lá e por que você não virou sucesso? Porque o otário fui eu. É esse o que eu quero, que eu tô te falando, que agora a gente não vai cometer o mesmo erro. E vai passar a cena pra quem for pra estudar e vocês também. Porque era a hora de nós investir. Sim. Aí a gente acreditou muito nesse orgânico. Sim. Entendeu? Porque, que nem eu tô te falando, ela chega na internet até um tanto. A internet, ela te coloca um teto. E esse teto, a gente só vai conseguir furar essa bolha se a gente aparecer das outras formas. Usando as outras redes também. Fazer um... E o organicão, cara. O cara, ele não vai querer só ver a cara do Vitor Kley na internet. Sim. Ele quer ver o Vitor Kley no show, no palco. Então, é isso que o rolê que faz. E esse rolê do Fábio, por exemplo, já você tem ideia de ir pra estrada com ele mesmo? Sim. Seguir em frente a isso aí e torar o pau. Cara, hoje... Vai conciliar essa mescla de vocês aí, de estúdio, estrada, produção, cara. Como é que vai entrar a agenda pra conciliar toda essa fita aí? Vamos fazer essa no próximo bloco? Como diz o nosso... Vocês conhecem a famosa cena do Hermes e Renato? Do voltamos já? Pega a referência aí. Voltamos já. Rapaziada, nós estamos hoje aqui num papo. Galera da live, obrigado. Aí, se apagar a live de novo, tá dando uns relâmpagos, umas piscadas na luz aqui, né? Tá bem bom. É, o nosso gerador tá sem diesel lá fora. Mentira. Tem um piazão com um dínamo na bicicleta. Lembra dessa? Pô, a equipe é unida, hein? Você lembra dessa ou não? Escreve aí no comentário se você sabe o que é um dínamo. Caramba, da hora que eu tirei... Dínamo, nossa! Meu Deus, essa pauta... Dínamo, galera, é o antecessor do alternador, tá? Alternador. Você que tem Fusca aí, 70... Até esse ano atrás, meu Fusca era... E era dínamo ainda? É, um ano atrás ainda. Que ano que ia ter o Fusca? Sete, oito. Sete, oito. Meu... Dínamo. Putz grilo. O que você sabe vale mais que uma BM? Oxi! Depende da BM, vale mais, velho. Você vê aí muita batida. Não, não. Esses Fuscão aí tem valor. Mas já tem um ditado que diz que barata é uma Mercedes... É caro ou é uma Mercedes barata, né? É. Você compra uma Mercedes ali, a galera vende a Mercedes de Massadinho, vai parar na mecânica, o cara cai de costas três vezes, né? Três dias seguidos. Galera, a gente voltou aqui. Eu já até perdi o raciocínio de volta aqui, né? Sim. Até o editor tá perdido aí. Mas tava falando aí, galera, de como que eles iam conciliar esse trampo aí, né? De fazer aí o auxílio aos... Ah, inclusive, depois a gente tem que deixar o contato, né? De como que a galera, como se você quer se inserir nesse mundo sertanejo, se tá sem produtora, sem saber o caminho que você quer seguir... Não é sertanejo, não, cara. É, tudo, né? Qualquer... É. Ou até mesmo levar o show do Fábio, né? Ou também até mesmo levar o show do Fábio Mahan para o Brasil, pra qualquer lugar que tá. Ó, aí quem sabe, né? Sim. Já vai deixar na descrição aqui embaixo do vídeo o contato da galera, vai deixar as mídias sociais também, as nossas mídias sociais. Nos siga aí, arroba maicotez, arroba oedulemes, arroba Fábio Mahan e arroba... Jaubit. Jaubit. A gente vai deixar embaixo aqui, galera. Segue nós. E arroba Caio Mício. E arroba Caio Mício. Tá ali atrás, ó. Caio. Caio, colou no pódio e já era. Tem que dar um salve depois, hein, né? É, claro. Ele vai tocar um violãozinho também com nós ali. Por que não, né? Claro. Ah, já era, né, cara? Tá ali o violão já, meu filho. Já era. Depois, galera, fica aí depois na live. A gente vai encerrar a gravação e a gente vai ficar na live fazendo barulho. E daí, galera, é isso aí, né? Como é que vocês vão conciliar essa parada, hein? Quer falar ou eu? Cara, é o seguinte, da minha parte, da parte produção, eu vou deixar já tudo pronto, né? E trabalhar, eu trabalho sempre em cima de uma agenda, né? Só que a agenda é na minha cabeça, né? Não, é isso aí. Deixar tudo organizado, mas a gente vai montar uma equipe bacana, né? Pra isso também. Na verdade, assim, pra isso a gente já tem um... Eu falo mais porque já é a parte de produção. Então, o que a gente passar pra ele já, você precisa fazer isso aqui, isso ali, pra ter uma ideia, o meu show inteiro, até mesmo algumas revoagens mesmo, ele montou num tecladinho desse tamanho, no controlador. Então, hoje, o estúdio, ele, que nem a gente tava comentando, ele viaja com você pra onde você for. Sim. Você quer montar um arranjo, você plugou um violão numa placa de ar, você tem um arranjo. Eu mesmo trouxe um estúdio móvel pra cá. Sim. É, porque tem que ter, né? Porque também, eu acredito que esse processo de produção também, é... Vem, muitas vezes, a ideia, assim, o cara tem que jogar, né? Ou tem que ter alguma coisa pra gravar, alguma coisa pra... Pra já lançar ali, pra deixar salvo, né, cara? Mas aí, o negócio, o Mike, é o seguinte, hoje, ninguém mais... Como eu te falei, ninguém trabalha sozinho, não tem como trabalhar sozinho, não tem? O cara que fala, faz todo o rolê sozinho. Nós temos hoje... É, o time que montou essa última música minha, de músicos, é gigante, né? Ah, mas eu preciso ir pro trap, daí nós temos o J-Mall. Ah, nós precisamos ir pro funk, nós temos também o... Tem, cara, de produção lá, que a gente pode contar, assim, de produtores, tem em torno de 10, 12 produtores. Porra, é... É só de produtor, né? Eu fiquei de cara daquele lance lá, que você falou, comentou com nós lá, também, dos produtores... Dos compositores, perdão. Sim. Que a galera se reúne pra compor, pega um trechinho de algum, um trechinho de ali... Ah, o Michael Teza precisa ir lá pra gravar uma música nova, mas ele não tem essa música, ele não sabe nem pra que... Tem uma frase da música lá, sei lá, tem um refrão. O Michael vai chegar lá, ah, eu tenho vontade de gravar um som, eu canto assim, ele pega o violão e puxa lá. Tá, peraí, então a gente vai lá no Adhemar Rocha, vai colocar o Michael lá. Quem que é o Adhemar Rocha? Um preparador vocal, trabalhou pra artista do The Voice, trabalhou pro Cristiano, pra Nayara, pro Zé Neto, pra todos... O que que ele vai fazer? Ele vai falar, pô, a identidade do Michael é essa, ele tem que seguir mais ou menos essa linha melódica, ele grava a guia pra você, você vai vindo ensaiando em cima da guia, chegou na hora de gravar, ele faz todo o sistema de respiração, Michael, nessa frase, intervalo de frase, melisma, não sei o que, esse é o preparador vocal que é parceiro nosso lá de Goiânia. Olha que massa. Né, temos o Vlad... Uns dois, né? É, um, dois, né? Tem o Vlad Borges também, que fez inclusive essa última comigo foi o Vlad, né? Então assim, a gente tem esse aqui... Tem uma galera de responsa... De cara. O Vlad trabalha com o Zezé hoje. É, o Vlad trabalha apenas com o Zezé, é preparador vocal do Zezé, né? E beck vocal dele de palco. Não precisa falar mais nada, né? É, aí a agenda do Vlad também, vai ter que conciliar, lógico, a do Zezé e tudo mais. É aquele menino lá que fez várias contigo lá... O William, né? Pô, bom demais com o William, cara. Só que hoje o William mora no Rio, questão de contato... Logística é embaçado. É, contato físico mesmo, assim, de tete a tete e tal, o cara... Porque tem que fazer o exame, cara. O Ademar, ele é um cara que ele pega ali e vê tua estrutura respiratória, ele coloca a câmera assim, o nariz lá, vai lá, vê tua laringe... É, só na areia entupida. É, faz todo esse... Vê todo o teu sistema, né, cara? Por exemplo, no Robson Sato, lá que é um brother meu, ele descobriu que o Robson tinha uma fenda, né? Tinha que trabalhar e tal. O Zezé também, vocês sabem que ele tá passando por um processo de uma dificuldade vocal também já, numa das pregas vocais, né? Não é as outras pregas, né? Prega vocal. Então... E tem muita gente que por falta de um... Mas tem que ser um exame pra isso. Não, mas olha que doido, né? Isso é bom a galera de casa saber, a galera que tá nos assistindo, porque muita gente acaba sofrendo por não ter um profissional que acompanha. O cara pode perder... Eu a vida inteira cantei errado também. As manias. Não, eu não aprendi. Cara, quando o Fábio chegou em Goiânia, ele cantava totalmente assim, pra fora, gritado, não sei o quê. E... Falei, cara, você tem que melhorar a sua interpretação. Vai lá no Vlad, vai estudando com ele, ele vai te passar as técnicas certinhas de respiração, diafragma. E aí, cara, hoje a evolução do Fábio é aí. Todo mundo aí. Não, lembra que eu falei? Primeira coisa, tu foi lá em casa fazer um som de violão em voz e eu... E calma, né? Eu não tenho nada de música, mas a única coisa que eu acho que eu tenho, mais ou menos, é um ouvido decente. Mas eu... Opa! É algo diferente aí, né? Então tem esses caras, sabe? Mais solto, mais... Mais simples, assim... Mais seguro também. Mais seguro, né? Mais firme, né? Porque na hora de gravar, que é um negócio, entende, cara? Tu tem que estar ali com um cara bom, um cara que já tá no rolê. Até porque, querendo ou não, existem os cacuetes hoje no sertanejo, existem os cacuetes. Cara, que nem tu não vai chegar lá e falar leite numa música que fala leite. Entendeu? É um cacuete de sertanejo, cara. Na região, né? Entendeu? É paranaense, cara. Vai perder o seu leite? É, na verdade... Quente, quente, dói o dente, caralho. Mas é paranaense, porra! Mas é um cacuetes, você já viu o Jorge cantando? É um cacuetes, cara. Mas isso deu certo, entende? Não, mas eu falo, isso não acaba gerando identidade do cara? Não, 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 porque eu penso assim, o Tom Carfe é um dos maiores instrutores vocais hoje do Brasil, trabalha no meio gospel, ele, Tom Carfe. Ele sempre fala o seguinte, se você assistir qualquer tutorial dele, ou qualquer... Michael Jackson tinha isso. Eu pego três referências minhas. Ruspé. Eu pego... É, eles falavam assim, ó. Que é uma vibe dele, né? Eles falavam assim, eu pego três referências. Eu pego o melisma desse cara, eu pego o vibrato desse, eu pego esse outro cara e coloco a minha interpretação, a minha interpretação e o meu timbre. Sim. Entendeu? Ou seja, eu pego as técnicas, eu posso usar de vários. Sim. Entende? Lógico que você não vai cantar igual o Jorge, né? Não, você vai cantar com o seu timbre, com o seu cacuetes também, o seu... Né, ali, seu... Ah, mas sei lá, você não acha... A sua respiração... Você não acha, sim, que é meio que um cagar regra também? Tipo assim, ah, mano, tem que ser assim. Não, não, não. Não é uma regra, mas é que ajuda, entende? Principalmente as técnicas. Não, a técnica, sim. É. O cara não... Eu penso assim... Mas é, são as técnicas mesmo. O cara não se machucar. Isso. Porque tem muita gente que acaba perdendo a voz. Não, e pra encaixar também, cara, sabe? Porque, querendo ou não, você tem a tua, a tua, o teu time ali de cantar, sabe? É teu. Sim. Ninguém tira aquilo ali, sabe? Tipo, a tua métrica lá, tu vem cantando, ralentando, tem uma parte que você acelera, tem uma parte que você estica, mas tudo isso, ela tem que se encaixar nos padrões. Dentro da melodia, tem que fazer sentido na melodia da música também, né? É, tem que se encaixar tudo, tem que ficar... Bonito. Bonitinho. Então, pra isso que tem o professor. Ó, mano, mas aqui eu acho legal você fazer uma pentatônica, aqui eu acho legal você fazer um vibrato, esse vibrato não pode ser muito caprinão, tem que ser mais compassado, tem que ser, tipo, só no final da frase, vai liso até aqui e vibra aqui, entendeu? Entendi. Tem que ter esse... Um mapinho, como se fosse um mapa da música, né? Uma direção, uma coordenação. Uma direção, muito bem feita, cara. Não, Fábio, mas isso que tu falou ali, tu deu o exemplo do Jhonny, tu não vê que hoje, não só nesse gênero, mas em todos, tipo, o cara que vai começar e fala, pô, eu gosto daquele cantor, eu vou seguir cantando naquele jeito. Naquele jeito, porque tem muita gente que faz isso, né, cara? O problema é que imita, daí fica a parada. Não, não, mas é doido isso aí, porque é difícil, porque a gente percebe muito em várias bandas, às vezes, o cara vai fazer, e o cara fala, porra, lembra o fulano, né? Ou o cara só ouviu o cara tocar, lógico que o cara vai ir por aquele caminho, né, cara? Mas é massa, mas é massa que também, no sertaneiro, no sertaneiro dá certo, isso que é massa, você entende? Por exemplo, o Ícaro e Gilmar é sucesso nacional e praticamente é igual ao Jorge, entendeu? Tipo assim, o jeito do Ícaro e Gilmar cantar, que são meus amigos também, entendeu, cara? Lembra muito o Jorge, mas é porque lembra, mas eles têm a pegada deles, o jeito deles. Totalmente. Aí que vem a produção. Tem os moleques lá, como é que é, que imitam, que imitam, não, perdão, a galera fala que eles são cópia do... Ah, o Greta lá? Greta, que é do Osas Born, não, do... Não sei se é do CDC ou se é do... Ah, enfim, tem uma banda ali e os caras falam, morre, é cópia dos caras. Deixa o cara se cópia, mano, deixa o cara fazer o som dele, deixa o cara ser feliz, cara. Olha o do mundo, o universo, né, que nada se cria, tudo se cópia. Então assim, querendo ou não, esse cara não tá errado, o Tom Carfim, em falar das referências, né? Sim. E outro, o que tá dando certo, por exemplo, o Brasil, ele tem um costume ainda pior do que se criar, do que copiar, que é assim, acertou uma baixada, todo mundo vai concorrer naquela direção. Ah, agora é boa de fé. Só isso. É, bota fé. Saca, tu entende isso? Sim, sim, sim. Pô, agora o Luiz Fonsa... A modinha. Isso, o Luiz Fonsa fez sucesso no Despacito, cara. O brasileiro tentou, tentou, tentou acertar o Despacito, sabe, cara? Eu via nas rodas de composição e isso, sabe? Tipo, todo mundo focado... É, acertou o piseiro, o baronha acertou, todo mundo... O DJ Ives acertou aquele piseiro já misturado, já com... Até mesmo com o reggaeton mesmo, ele acertou assim e todo mundo... Caminha pra aquele lado. Com o eletrônico, né, tudo. Só que, porém, todavia, entretanto, quando todo mundo falava, ah, mas o romântico tá embaixo, o romântico tá embaixo, veio Diego e Vitor Hugo... O cara veio um largo modão e regaço. Veio Diego e Vitor Hugo com participação do Bruno Marrone, largou facas. Pum, estourou. Entendeu? Então, assim, às vezes o contramão dá muito certo. Bota fé. É, porque daí o cara, o que que acontece, né, cara? O meio tá saturado, né, de todo mundo fazendo a mesma desgraça ali, né? Todo mundo ali, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, daí vai um cara pra lá, assim, né? Mas os primeiros sempre bebem água limpa, cara. Os primeiros que... Ah, se você tiver o feeling, aí que tá o rolê que vai rolar na nossa esquema lá. Que nem tu falou de conciliar o tempo. Ah, chegou o Michael, ele não tem a composição. É, nem entramos nesse assunto ainda, né? É. Não, não, mas a gente já tá... Mas é... Tá na cabeça do Jao. Tá nesse vibe. Fica tranquilo, confio no Jao. É, a gente... Lógico, tem a parte da secretária, o cara que cuida, o Japa que cuida do... O Japa cuida toda a parte de comercial também, faz a parte de... Na produção também, né? O cara que coordena a nave espacial lá. Ele trabalha lá dentro do estúdio também. Sim, sim. O Japa. Aí a gente tem o cara que faz a mix, tem o cara que faz a master. O cara chegou, o tijolo chegou lá. Ah, preciso saber cantar tal assim, tá? A gente vai colocar ele lá no Ademar. Enquanto ele tá lá no Ademar, o Ademar já vai falar assim, pô, o tijolo precisa ir nessa linha aqui. Aí o que que acontece? Eu aciono lá o clênio, que é a parte da composição, ele reúne quatro, cinco grupos de composição. Então, só hoje a gente só trabalha com os top 10 Spotify lá dentro do estúdio. Sim. Tipo assim, os top 10 eles têm o time deles, eles reúnem o time deles, que vai sentar só pra compor pro tijolo. Sim, entendi. O tijolo vai chegar, vai fazer um single lá, vai gravar uma música. Chama a galera e vamos arregaçar. Então, aí enquanto você tá lá praticando voz, o Japa tá pensando, o compositor tá fazendo aqui, você vai sair de lá, você vai vir pra audição. Aí você vai ouvir tudo que os compositores fizeram. Não, pô, essa música aqui é foda. Chegou essa música, você vai falar, pô, ela é foda. Aí você vai falar, Jau, eu quero isso. Aí o Jau, você vai mandar pro Jau. Todo escritório vai fazer esse rolê pra você. Você só vai escolher e vai falar, não, eu queria testar essa música na minha voz. Não é assim que você lá e grava a guia. A gente entra pra um estúdio lá de guia, que daí tem um menino lá que faz voz de violão, o Jau já faz um pré-arranjo, o próprio cara faz um pré-arranjo. Você já sai praticamente com a música definida dali. Aí a gente passou pro Jau fazer a partida do pré-arranjo ali, aí a gente distribui pro batera, pro guitarra. Ah, eu quero que seja acústico, só carrão, sanfona e violão. Vai isso aí. A gente manda pro carro, o carrão manda pro carro. Você não concorda com nada. Quero o Aquiles como batera. Vamos achar o Aquiles. Aí a gente acha o Aquiles, entendeu? Bota fé. Só apagar. É. A gente tem um time, mano. Um time muito bom, cara. É, bota fé. Tem um time, assim, que nem tu falou, cara. As vezes o cara dentro de um estúdiozinho simplesinho o cara tira uma orquestra. Sim. Entendeu? Ah, eu, a música pra mim é arte, né, mano? Não adianta o cara ter uma parafernália lá e não saber fazer bosta. Uma referência bem massa, sim. Edu, coloca o VIP depois lá na gravação. Uma referência bem massa em timbre, sonoridade e musicalidade. Você pode ouvir minha música nova, cara. Quando você fala em guitarra, quando você fala em batera. Não, e a tua música nova, assim, são raras as músicas que eu ponho fone pra ouvir. Eu falo, não, peraí, vamos ouvir. Você escuta tudo ali, né, velho? Vamos colocar aqui e vamos prestar atenção. Eu escuto a música algumas vezes, assim. Você escuta tudo, cara. É diferenciado, né? É, master e mix. Uma coisa que eu acho muito legal nessas gravações mais profícias, eu não sei como explicar, mas eu, na minha cabeça, o cantor, a música tá aqui e o cantor tá aqui. Tipo assim, a mix consegue transparecer isso, né? Parece que a banda fica lá pra trás, assim, e traz a voz na cara. O cara tá cantando aqui, né, cara? É muito massa isso. O cara que tem o dom de trazer isso no áudio. Eu acho fantástico. É, a gente, lá, os... Que nem a parte da mix e master mesmo, né? Tem o Flávio Libório que fez pra mim e é o mesmo cara que faz pro Battle. É o meu cara que vai fazer feliz. Vou ter que interromper o Fábio aqui, rapaziada. Era uma pergunta que eu queria fazer pro Jal depois aqui no próximo, pra eles comentarem um pouco mais sobre mix e master, pra galera que não faz nem ideia do que isso significa em casa, né? A gente vai voltar depois do intervalo e voltamos já. Ô, galera! Vai ter óculos aí, né? Vixi! O Fábio Marran tem um convite pra fazer pra vocês agora aqui, que ele vai fazer um convite mais aí, Fábio. Então, é excepcional, você tem que, ó... Se você não tem programação pro final do ano... Isso é importante, esse take aí, é importante. É muito importante você se ligar no convite que o Fábio Marran tem pra fazer. E se tiver programação também, pega a família, né? Pega a galera, toda a programação, pega a programação e leva... Leva junto, né, cara? Tira todo mundo de casa e vai lá pra praça da prefeitura, né, Fábio? Leva todo mundo lá pra prefeitura municipal de Medianeira, que também tem galera da região que eu sei que assiste também, bem ligada na live aí também, tá? Então, tem galera da região aqui que assiste aí. Então, pega toda a família na virada do ano, leva lá pra prefeitura municipal de Medianeira, que é aquele lago maravilhoso que a gente vai montar uma mega estrutura pra vocês com queima de fogos, fogos silenciosos dessa vez. Olha, cara, os cachorrinhos... Os caras não... Cachorrinhos... Os caras não entenderam o que que era fogo silencioso. Daí eu fiz em Libras. Pra ele, Braille também. Daí talvez tem um cara que não... Né? Porque, cara, pra um bom entendedor, fogo silencioso é aqueles fogos que só ilumina, né? Que não faz barulho. Então, é diferente. Tem o cara que tem... Não tem o... Tem o... Tem o... Tem o... Tá! É isso que não tem, tá? É que tem uns... Só o brilho do bagulho. Tem uns comédia que chega lá... Tem uns comédia que chega lá e tipo, olho-se fase de desentendido. Mas, gente, pra ficar bem explicado, fogos silenciosos são os fogos coloridos lá. Então, vai ter fogos. Prefeitura de Medianeira, por muitos anos, ela não tem essa virada bacana de ano, né, cara? Show mesmo, né? É, e também, então, assim, é... Cara, querendo ou não, é um espaço da família ali. Ficou um espaço muito bacana. Ah, ficou muito bonito ali, né, cara? Gostaria de fazer uma ressalva, inclusive, sobre toda a estrutura de iluminação da praça. É, é, nossa. O lugar ficou bonito demais ali. Galera, vai ser fantástico. Inclusive, tem mais um... Vai ter o show do Fábio Maran. Vai ter o quê? Umas duas horas... Duas horas de show do Fábio Maran. Mas, também... Tem mais uma atração. Tem a parceria gigante da Fábio e Fernando, que também são daqui, são daqui de Medianeira, e eles estão em São Paulo, porque o massa desse rolê, dessa virada de ano, é o seguinte, a gente pegou, simplesmente pegou... Convida eles pra vir no nosso podcast. Seu convidado, eles não vêm. Fábio e Fernando, vocês estão convidados. Fábio e Fernando, vocês estão convidados pra vir aqui, viu? É, estão super convidados, Fábio, eu admiro muito vocês. É, se você quiser um modelo de look, pode vir. Eu tô com short de Flamingo, né, mano? Tudo a ver, né? Ô, o Luciano que falou, pelo menos um cara que grava de shorts, que nem os caras me zoando, que tem que gravar de calça. Que mané calça, mano? É, Fábio e Fernando, também, do mesmo rolê, pegou o violãozinho, colocou nas costas, foi pra São Paulo tentar a vida, e graças a Deus eles estão conseguindo. Também tem som massa, videoclipe massa e tem que ter coragem, cara, tem que ter peito. Pô, tem que ser muito louco pra largar tudo aqui e meter o carão, né? Não é pra quem quer, não, cara. Tem que ter coragem. Às vezes o cara fala, pô, mas o Fábio tá naquele rolê tão gigante na prefeitura municipal virada do ano, não sei o quê, cara. Não tá ligado à correria, né, mano? Porque um dia eu tive coragem, peguei e fui, cara. Fiz o negócio acontecer. Então, assim, cara, tem que ter coragem, tem que ter peito mesmo. Não é porque eu tô me fazendo, não. É porque realmente, cara, muita gente, ó, se você quiser estar no meu, se você achar que eu tô brilhando, vem viver um dia a minha vida. Aí quero ver se você vai Os bastidores é totalmente diferente, né? Feito o convite, pode ficar. Tá feito o convite. Se você quiser me acompanhar no dia de trabalho lá, na virada. Só vem, trabalha comigo, né? Venha. Sente a pressão, né? Vem, nós estamos de grátis. Não, não, de grátis, né? Não, não, não. Não, não venha de graça, não. Venha pagando o que eu pago. Exatamente. Não venha de graça, não. Venha pagando o que eu pago pra estar onde eu tô. Então, tem tudo isso. Chama, né? A nossa equipe que trabalhou nesse evento agora, primeiro da nossa largada aí, foi 27 pessoas ao total. Eu fiz a conta lá de todos os pagamentos que foram feitos. São 27 pessoas na equipe. Então, assim, venha e conheça pra depois falar. Pra sentir, né? Ah, mano, é isso aí, meu amor. Galera, eu que tive ali uma... Eu me senti lisonjeado por ter oportunidade de trabalhar num evento daquele porte, cara. Eu tava nervoso, não tava nervoso, eu tava, sei lá, eu tava bem de boa, tá ligado? Mas eu tava feliz por estar naquele meio, cara, tá ligado? Uma criança quando tá no parquinho... É o seu habitat fraternal, né, mano? A minha formação acadêmica me ajuda porque eu vejo aquilo e o zóio brilha, né? Sim. Aquela parafernália, assim, né? Inclusive, inclusive... Eu acho que ele viu o gerador na cara, tu viu o gerador. Eu, né, brisando, né? Ninguém dá nem pelota pro gerador e eu tava lá. Edu, tem dois ainda, maluco. Tem um de backup os caras. Tem dois. E o Edu... E daí eu falei, cara, o gerador... Pô, é massa isso, né, mano? Então, todo mundo tá convidado pra vir conhecer essa estrutura que vai se repetir, né? E também vai dar o rec na câmera. A gente vai tá gravando tudo isso. Vai ter gravação no DVD, né? É, vai ter umas faixas lá pra gente soltar. Também você vai aparecer a tua carinha lá no DVD, bonitão. Vem lá. Se arruma, então, Zé. É, já pega a sua... Pega a sua caixinha. Escova os dentes, pelo menos. É, já pega a caixinha de sergamento. Já pega a patroa, as crianças. Vai fazer a barba, ó. Escuta aqui você de cá. Leva a cadeira. Vai fazer a barba, vai cortar o cabelo, dá ali uma grana pra patroa, dá aquele talento, né, Diô? Décimo terceiro. Coisinha de 10 mil pra ir pro shopping, pô. De dia a dia, né? Deixa a patroa topzera da balada. Ô, eu falei... Eu falei esse dia numa palestra lá que eu dei mil reais pra minha mulher pra ir no rolê lá. As meninas começaram a me olhar. Nossa, mil reais? Faz do que hoje? Na minha cabeça era milão, velho. Estourei, né, mano? E as meninas lá, meu Deus. Só progressiva, né? Na minha cabeça era milão, né? É um botox e já era. Ai, gente, mas tá todo mundo convidado, cara. Vai ser muito bacana. Uma experiência única pra Medianeira aí, ímpar, né? Pra Medianeira que vai estar eu, vai estar o Caio, vai estar o Jó, vai estar o Michael, vai estar o Eduardo, toda a equipe aí. Toda a equipe extraordinária. Mas é foco. E eu acho que não tem isso ainda, Medianeira. Não foi feito isso ainda, né? Não. Uma gravação de DVD de artista aqui, não foi. Não. Não, né? Não. Não até isso no dia. É, não até isso no dia. Galera, então, a gente vai finalizando aqui porque o nosso tempo de gravação está pela boa. E eu gostaria demais de agradecer o Jal, que ele de super bate pronto. Conheceu, assim, uma quirelinha da história do Jal que tem uma bagagem gigantesca. Então, galera, segue os caras na mídia social. Dá esse apoio. E você, artista, quer dar um salto na sua carreira com a agência? Já está funcionando? Começa em fevereiro. Fevereiro? Aí, ó. Fevereiro. Terminando a montagem. Então, galera, ó. A gente fica essa dica. Está terminando o meu... O editor está... A gente fica por aqui, galera. Vamos mais uma vez. A gente vai ficar na live. Galera vai pedir música. Chegue a nós nas redes sociais. É, nós aí. Vou deixar o fecho para esse povo se despedir aí. Diga aí para os seus queridos espectadores. Bom, da minha parte aqui um Feliz Natal, Próspero Anovo, saúde, paz, prosperidade. E que Deus abençoe esse ano extraordinário aí. Sucesso para todo mundo. Um abraço aí para o pessoal lá de casa, de Goiânia, minha família. Amo todo mundo. Amém. Massa demais. Já segue a gente na rede social também. Já o beat, viu? Já o beat. Aí, da minha parte também. Deus abençoe vocês. uma excelente, uma excelente ceia de Natal e um próspero e abençoado 2023 para todo mundo, para toda a galera ligada no Bull Music. É o ano. Tá? Vamos bagaçar. só escuta o que eu digo. Não deixem de compartilhar, não deixem de curtir, porque se você não conseguir fazer um Pix de um real para mim, pelo menos, compartilha que é de graça. Nem que seja de... Com pena, né? Com pena, né? Boa essa. Compartilha que é de graça, né? É, eu falo assim, bate palma pelo menos de dó de mim, né? Com essa frase de motivação a gente encerra, galera. Valeu, um abraço. Tchau.